Amigos ligados, o sexto round está no ar a edição de número 415 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer aquela revisão esperta do UFC 298 que rolou na Califórnia no último sábado. Mudou o campeão dos penas. Temos o bom e velho Robert Whittaker se impondo contra a Borrachinha, Ian Garrett, Valestiville. Muitos resultados interessantes para o futuro. E para debater isso, temos o time caseiro completo. Começando com ele, Lucas Carrano, que não está no Bahrein. Veio às pressas para o Brasil resolver um problema de vida ou morte. Carrano, o que está acontecendo? É filho fora do casamento? Boa tarde. Fala, Renato. Amigos do sexto round. Cara, acho que talvez se fosse filho fora do casamento e era mais fácil resolver. É uma questão burocrática envolvendo passaporte. Eu estou com o meu passaporte que estava sem páginas e para a Embaixada do Brasil no Bahrein ainda não está emitindo passaporte novo e tal. Eu poderia tentar fazer por correio lá com o Kuwait, que é onde é responsável, mas não estava funcionando muito bem também. Eles não garantiam prazo e tal. E aí, como eu tinha umas férias para tirar, a empresa falou que é mais garantido, você vai. A Indivinópolis está saindo com seis resúteis, que é uma raríssima eficiência. E foi com isso, então, acabei descendo para o Brasil meio que de última hora e estou aqui só o pó da rabiola, rapaz. O jet lag está me derrubando. Na hora que eu começar a acostumar, vou ter que voltar para lá de novo nas seis horas para frente. Você ainda não é cidadão do Bahrein, Carrano? Você trabalha para o governo há muitos anos? Não vai pegar essa cidadania local, não? Não sou, não. E sendo honesto também, o passaporte brasileiro é bem melhor, então não tenho essa pretensão, não. Aí, André, o cara cuspindo no prato. Não, de jeito nenhum. O nosso Antônio Fagundes, vaidoso, poderoso. Imagina o que fala do sexto round aí na miúda, depois que saiu, né? Não quero nem saber. Não pergunte na paródia. Temos ele também aqui, o grande galã de Niterói, André Azevedo. Como vai, meu querido? Fim de semana de muito trabalho e, pelo visto, teremos novidades no podcast do sexto round. Revele essas novidades sem as revelar. Boa tarde. Vamos treinar a sua comunicação. Olha lá, hein? Olha lá. E fala, galera boa de luta. Beleza? Bom, já que você soltou esse spoiler aí, teremos ótimas novidades. O povo clama e nós traremos novidades para o podcast sexto round, depois de tantos e tantos anos, a gente falando com vocês por aqui. Vamos dar uma repaginada, uma renovada, trazer novos elementos para a nossa audiência, super, mega, power, qualificada. Então, se eu falar mais do que isso, eu vou revelar o que a gente vai fazer em breve. Então, vamos deixar quieto, Renato, para o nosso esquema no melar, né? Você sabe que, pô... Olho gordo. É, o negócio que você estava agitando para mim melou, né? Melou, né? Falando em melar, adianto que não é o quadro do Carrano avaliando quais foram os mais avantajados que ele viu nas pesagens com toalha, né? Não é esse quadro. É uma coisa melhor. Não, isso vai ser depois da estreia. Vai ser depois da estreia do Cubano no 299. Aí vai ao ar. Mas vem coisa boa por aí, cara. Não vamos revelar ainda não, mas só para a galera ficar ligeira aí, ficar ligada, que em breve vem coisa muito boa por aí. E se preparem, porque hoje vai ter um cabo de guerra aqui para ver quem revelou e iria topura primeiro. Se for o André ou o Carrano no Brave. Preparem. Absoluto. Eu vim treinando. Bom, pessoal, caindo dentro aqui do assunto, duas lutas que eu queria debater antes da gente chegar na principal é a dança das cadeiras bizarra, né? Que o Marcos Pezão enfrentou na pesagem, né? Ele ia pegar o irmão mais velho, o irmão mais velho teve um problema, pegou o irmão mais novo, chutou a perna e derrubou o irmão mais novo, que estava melhor na carreira, vindo de uma série de vitórias. Uma loucura total, mas para o Pezão foi bom, né, André? Ah, foi ótimo, né, cara? Foi ótimo porque, eu vou falar para você, eu acho o Júnior Taffa, para o Pezão, naquela oportunidade ali, eu achei que foi assim, ele saiu do fogão e caiu na fogueira, cara. Porque, primeiro que o Taffa, o mais velho, o Jason é canhoto mais baixo, trabalha principalmente de mão. O mais velho, cara, o moleque é grande, é destro, joga bem no clinch, é difícil de ser derrubado, mas então eu achei que o Pezão ia ter mais dificuldade, né? Talvez até teve mais dificuldade, né? Talvez com o Júnior Taffa ele nocauteasse mais rápido. Mas, de fato, foi uma ótima performance do Pezão, né, cara? Aquela para tirar aquela nhaca, né? Pô, depois de perder para o Lewis, que ele estava próximo ali do top 10. Se ele perde para esse garotão, acontece essa troca de bastão aí, putz, ia ser péssimo para a carreira do nosso peso pesado, né? Para o nosso The Rock brasileiro. Então fez o que tinha que fazer. Destruiu aquela perna ali do moleque e derrubou a hora que teve que derrubar, jogou ground and pound, fez o MMA, né? E venceu, pô, de forma convincente, né? Muito poderoso o Pezão. Não poderoso no, tipo, Carrano, assim, marrento, vaidoso, não. Poderoso de poder, de fogo mesmo, né, cara? Um peso pesado legítimo. Ô, Carrano, passando para você, a gente falou da situação da Mackenzie Derny antes, né, do evento. E se consolidou, né? Terceira derrota em quatro lutas, foi uma luta bem dura, né, parelha, mas ela saiu também machucada mais uma vez, topando substituir a Tatiana Soares em cima do laço aí. E agora, como é que fica a situação para a Mackenzie Derny, que ainda é bem jovem, né, vai completar agora 31 anos, tem toda uma carreira pela frente, mas derrotas acumuladas, alguém que está tão acostumado a vencer como ela que vem do jiu-jitsu, nunca faz bem para a autoestima, né, Carrano? É, ficou uma situação complicada, cara. Agora, a Mackenzie Derny, assim, notoriamente, os grandes talentos da luta agarrada, ela teve, de fato, alguma dificuldade para poder implementar um pouco a luta em pé dentro do seu jogo, isso foi algo que ficou nítido em outras oportunidades, ela vem trabalhando, dá para ver que ela tem se dedicado cada vez mais a essa valência, né, do MMA, para tentar fechar esse gap, mas ainda assim, por exemplo, numa luta como essa do último fim de semana contra a Amanda Lenz não foi suficiente, ela acabou sucumbindo justamente graças a isso. As circunstâncias não eram boas, eu vou te ser sincero, a leitura que eu fiz dessa situação toda é que a Mackenzie meio que aceitou a luta de alto risco porque seria uma forma de diminuir o risco barra pressão a médio e longo, se é que faz sentido o que eu estou dizendo. Como ela entrou de franco atiradora nessa luta, substituindo e tal, enfim, né, nas condições longe das ideais, isso meio que dá a ela um certo repouso mesmo que o resultado não tenha vindo como não veio. Fosse uma luta que ela tivesse tido um campo completo, preparado bastante e tal, e tivesse vindo uma derrota, eu acredito que poderia complicar ainda mais as coisas, mas eu acho que essa disposição dela de entrar num card como esse, né, um card de pay-per-view, era uma luta importante, era a última luta do card preliminar, ou seja, aquela luta que faz o Lidinho, né, para o pay-per-view, para a porção paga do evento, então tem todo esse poder aí de barganha que pode ter oferecido. Eu tinha um vizinho chamado Lidinho. Lidinho, ele era o Lindinho, só que fanho, ele era o Lindinho. Era o filho do seu Lidio, né, filho do seu Lidio. É, exatamente. O Lidio de jornalista, né, que é o LID, é também. E tem também aquele comentarista, né, o Lidio Carmona, né, do... Além de não ser nome dos lutadores do UFC, ele ainda consegue errar o nome do Lédio, o Carmona que é em português, cara, é impressionante. Tem mais o que fazer, André. Carmona, por favor, tá muito prolixo, finalize. E aí, não, enfim, boa notícia tudo isso para a Amanda Lemos, que consegue mais uma vitória importante para ela, acredito que segue aí, né, uma categoria que tem tanta opção brasileira, ela tenta despontar, depois de ter perdido para o Elie Jang, como ela ganhou da Marina Rodrigues e da Marquesidane, então ela tenta despontar como essa grande promessa brasileira, esse grande nome brasileiro na divisão. Ô, André, que semana terrível para o Henrique Serrudo, né, primeiro teve aquela pataquada lá com o treinador, de que foi pegadinha, não foi pegadinha, mas o cara não fez campo com ele, veio para o Brasil depois disso. Aí, na semana da luta, não, é dos nossos, tira foto junto e perdeu para o Mirab de Valestiville, né, a diferença de idade, de timing, né, de momento na carreira era até previsível, mas nem falou que ia se aposentar e nem teve a oportunidade para tal, porque a câmera cortou depois que o Valestiville deu sua entrevista após luta. E aí, se aposenta pela rede social mesmo e sai de fininho ou tenta mais uma? Pois é, rapaz, eu pedi para os caras lá de Vegas, lá, cortar a câmera na hora, falei, ó, mandei, eu mandei, eu fechei a comunicação, falei, ó, a hora que o Rogan parar de entrevistar o Mirab, você corta esse cabeçudo aí, desse serrudo aí, que ele é um bosta, sacanagem, é brincadeira, galera. Olha, é, você imagina, rapaz, como é que está a cabeça, e olha que é uma belíssima de uma cabeça, né? Pô, de uma cabeçona, André, não. Admiro, admiro, admiro. Não, o bicho tem uma cabeça de peso pesado no corpo de um peso mosca, né, cara, um negócio impressionante, agora peso pena, né, peso pena não, perdão, peso garro. Olha, eu imagino como esteja a consciência do serrudo, se arrependimento matasse, cara, serrudo estava sete palmos abaixo da terra. Você imagina como ele deve pensar assim, caralho, bicho, por que eu fui parar três anos no auge para fazer birra por conta de aumento, e olha o que ele está colhendo disso. Que cagada, hein? Ele está por três anos sem receber, volta, certamente não ganhou nenhum reajuste para voltar a lutar, difícil, acho muito difícil, sem ser campeão, enfim. E ele acumula duas derrotas, tudo bem que são para dois caras tops, né, o ex-campeão da categoria e o cara que vai disputar o cinturão, que foi a décima vitória seguida, né, o Merab, mas fica numa situação muito ruim o Henry Serrudo, porque fica com orgulho ferido. Será que vai começar a servir de escada para os caras? Porque competitivo ele é ainda, talvez não nesse nível de cinturão, mas competitivo para ser top do mundo, top cinco da divisão, eu acho que ele ainda é. Acho que ainda dá muito caldo, dá muito trabalho para a galera que está ali no ranking, mas vamos ver o que esse cara vai fazer da vida, porque ele se colocou numa posição ruim, né, para ele, né, na carreira, né? É, e irritou Dana White, né, o que nunca é muito bom é morder a mão que te alimenta. Mas, Carrano, a pergunta é direta e reta, Merab de Valle Chiville, competente, chato, carrapato, não cansa, etc, etc, vai ser campeão dessa divisão? Ou é mais um daqueles que vai nadar, nadar e morrer na praia? Ele pega Marlon Vera ou Xanomai e faz estrogonofe ou não te empolga muito? Cara, o Merab de Valle Chiville, ele evoluiu como uma personalidade, ele, o que o Henry Serrudo tentou fazer, o Merab conseguiu, que era pegar esse personagem cringe e transformar ele em algo palatável, algo divertido. O Merab, ele tem feito alguns conteúdos, assim, que são curiosos, engraçados, né? Ele teve uma, não sei se você já viu, cara, tem uma foto dele na beira do rio, assim, com a mulherada e tal, e ele sempre muito, né, aí fazendo, faz uns vídeos com um sotaque bastante arrastado, acho que tá até mais arrastado do que ele de fato fala, pra poder soar engraçado, ele até fez um prevendo como é que ia ficar a divisão, falando que ia ganhar do Serrudo e que o Vera ia ganhar do O'Malley, aí o Vera ia pedir uma revanche com o Senhegue pra não lutar com ele, enfim, tá melhorando o Georgiano e conseguiu transformar, diria até, esse estilo de luta dele, que pro fã médio não costuma ser o mais apetitoso, em algo mais divertido, essa luta foi bastante interessante, fez gracinha lá com o Mark Zuckerberg, né, quedou o Serrudo igual boneca de pano algumas vezes pra lá e pra cá e fez gracinha pro Zuckerberg, provavelmente pedindo aí um emprego, caso saia do UFC, pra trabalhar na meta e eu acho que ele vai acabar disputando o cinturão a seguir e tem uma chance enorme, viu, cara? Ele é um cara extremamente pragmático, muito bom naquilo que se propõe e cuja pressão deixa bastante desnorteado os seus adversários. É complicado lutar com ele, essa pressão, esse volume de jogo, esse movimento pra frente constante, ele acaba fazendo com que o adversário acabe de estar sempre numa postura reativa, né, que não é muito vantajosa. E nesse ponto eu acho que pode complicar bastante a vida, tanto do O'Malley quanto do Marlon Vera, dependendo de quem ganhar o cinturão no próximo IPV. E os caras deram um seminário pra gente, né, cara? Que luta foi aquela, bicho? Uma luta muito técnica, um wrestling em cadeia aplicado pro MMA, assim, na porra, no estado da arte, né? André, meu querido, uma pergunta também direta e reta, tá? Copo meio cheio ou meio vazio pro Ian Gary? Passou pelo Geoff Neal por decisão dividida. É a maior vitória da carreira dele. Na atualização do ranking, na terça-feira, deve pular pra oitava posição. Vale notar que Santiago Pãozinho não passou pelo Geoff Neal, Vicente Luque não passou pelo Geoff Neal, Mike Perry não passou, Nico Price não passou e Belal Mohamed não passou. O próprio Chaviká Trakmonov levou uma balançada do Geoff Neal na última rodada, né? O Ian Gary, com parcos, 26 anos, já passou. E aí? Passou, legal, pô, o garoto é tudo isso mesmo e hype? Ou comeu o pão que o diabo amassou? Não é tudo isso e não vai mais tão longe. De jeito nenhum, cara. Passou, passou com louvor, lutou de forma inteligente, fez o que ele tinha que fazer pra vencer do Geoff Neal. Não foi claramente ameaçado em nenhum momento, correu pouco risco com o cara perigosíssimo que é o Geoff. Ele conseguiu se defender daquela mão esquerda ali, que é um canhão do Neal. Não levou knockdown, não levou flashdown. Tava com uma sequência, eu até ressaltei na transmissão isso. Ele jogava um joelho com a perna de trás e voltava com uma cotovelada. Ele tentou isso várias vezes, certamente treinou muito isso na chutebox aqui com o Diego Lima. Tentou várias vezes e isso não conseguiu encaixar no jogo, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Chutou bem as pernas, variou o chutão no cabeça, a combinação de boxe tava ali, a movimentação não foi alvo fixo na frente do Geoff em momento nenhum. Então, se você olhar, você já resumiu aí os caras que o Geoff pegou e venceu. E o jeito que ele lutou contra o Neal, cara, eu acho que o moleque, copo meio cheio, eu acho que lutou, se apresentou super bem, cara. E matou no peito toda aquela história, daquela pressão, da família, de falarem dele, chamarem o cara de corno, mundo afora. Então, eu acho que essa luta foi um divisor de águas na carreira do menino irlandês. Cara, moleque pacote completo, bom de luta, gosto dele. Carrano, e agora, é assim, a parte promocional a gente sabia que ia ser boa, porque o Ian Gary, né, é do Rambo, né, ele faz muito bem o jogo da tensão. Desafiou o Kobe Covington e não só isso, disse que vai livrar todos nós e o UFC deste pedaço de merda. Essa foi a frase usada. O Kobe Covington não tem nada melhor, não tá fazendo nada melhor nesse momento, seria uma luta com hype pra ele, né, pegar um jovem ascensão bem conhecido. Assim, tá casado, né, Carrano? Difícil essa luta não acontecer. E o que você acha? Você acha que é o cara pra frustrar o Ian Gary ou é o veterano perfeito pra ele dar uma sabugada? Olha, Renato, o Ian Gary, eu concordo com o André em termos gerais, mas o Ian Gary ficou claro que não vai ser aquele, porque havia uma expectativa, e aí por isso que eu tô deixando claro que são duas coisas diferentes, uma é a realidade e outra é a expectativa. Acho que ele não vai ser o McGregor, né? É, assim, Carrano, por o cara botar muito peso nas costas, a gente acha que ele tem que nocautear todo mundo no primeiro round, né? Sim, exato. É, isso que eu quero deixar claro, assim, que eu não tô dizendo, eu concordo plenamente pra você, ele é um cara extremamente competitivo, fez o que muita gente mais experiente, às vezes até mais provada, não fez, mas é que gera, até pela personalidade dele ser muito expansiva, etc., gera essa expectativa de que isso vai se reproduzir dentro do octógrafo. Isso não tem nada a ver, cara, isso é uma coisa muito normal, né, da gente ver, inclusive, você vê atletas que às vezes se comportam de uma forma fora e agem de outra. O Cobie Cobie é um, né, que tem essa persona aí de ficar falando a Bobinha, e quando vai lutar, faz lutas burocráticas. Não quer dizer que é um lutador ruim, pelo contrário, mas faz lutas burocráticas. O Gary, ele tem essa, né, o pessoal vai ter que entender o quanto antes, que não adianta vir esperando o highlight, essas coisas assim, pelo lado dele. Agora, falando do Cobie Cobie, eu acho o adversário ideal, eu, se tivesse a caneta na mão, casava essa luta o quanto antes, acho que é uma forma ainda de extrair algo do Cobie, então ele pode entregar bastante se tiver um oponente pra poder engajar, né, na guerra de palavras com ele. A coletiva de imprensa vai ser melhor que a luta, se bobear. Provavelmente, não, aí assim, eu não tenho a menor dúvida, inclusive. A julgar pelo histórico dos dois, eu tenho certeza que a coletiva vai ser a melhor que a luta. Só que eu não sei, porque é sempre difícil negociar com o Cobie, então, né, cara? Eu não tenho certeza se vai sair, acho que mais pelo lado dele, assim, o Gary, obviamente, quer, né, pediu. Não sei se vai sair por conta do Cobie, então, que é sempre uma figura muito difícil de negociar. Eu chegaria pro Cobie e diria, assina esse contrato ou uma demissão misteriosa? Você prefere três tapas na cara ou uma luta? Prefere três tapas na cara e não lutar mais ou esse aí? O que você acha que vai ser? Passou de hora, inclusive, né, ele não tem poder de barganha também. André, onde estaria o seu dinheiro em Cobie, Cobie e Ian Gary? Rapaz, vai depender muito do tipo de treino que ele vai fazer, onde e com quem ele vai treinar. É, na chutebox, provavelmente. Também, mas eu tenho quase certeza absoluta, um passarinho verde me contou, passarinho verde que começa com D e termina com Emian, o nome, que ele vai vir pro Brasil, continuar treinando com o Diego e dar um gás ainda maior nos treinos de grappling, principalmente no grappling defensivo, de grade com ele, né, com o Demian na escola. Então, assim, se ele der o foco que precisa dar. Com tempo pra treinar, eu acho que o Cobie vai dar esse tempo pro Gary, porque o Cobie é um cara que não luta com muita frequência, acho que vai demorar ainda um tempo pra ele voltar. Eu acho que o meu dinheiro tá no Gary. Meu dinheiro tá no Gary porque em pé é um cara diferenciado, um cara que tem o tempo ao lado dele, longe de línio, um cara que tem um bom gás. E se defender bem as quedas do Cobie, cara, na grade ali, ou se ficar por baixo, se virar bem no chão, pé no quadril, levantar, ou até tirar algumas finalizações, afiar o jogo de grade, principalmente com o Demian, bicho, esse moleque vai ficar enjoado, hein? Vai ser difícil ganhar desse moleque aí, cara. Então, meu dinheiro estaria no Ian Gary. Bom, passando aqui pra luta co-principal, né, Paulo Borrachim e Robert Whittaker. O pessoal reclamou muito que a minha resenha foi muito pesada com o Borrachim, né, que eu não reconheci que ele fez uma boa luta ou que a luta foi muito boa. A minha intenção não foi essa. Então, vou me retratar aqui. Porque, assim, se a gente imaginar que o Borrachim não lutava há um ano e meio, em uma vitória em quase quatro anos, né, três anos e pouco, ou três anos, desculpa, a data agora me fugiu, mas uma vitória em muito tempo, né, sobre um já aposentado Luko Kold e o Robert Whittaker, era um favorito na proporção de três pra um, é o terceiro melhor peso médio da história do MMA, atrás do Anderson Silva e do Adesanya. O Borrachim quase nocauteou o cara no primeiro round e entregou dois rounds seguintes bem parelhos, né. Eu não achei contestável. Eu marquei o primeiro round pro Borrachim, ao contrário de um dos jurados, mas eu marquei claramente, tranquilamente, os rounds dois e três pro Whittaker. Então, 29 a 28, tá. Eu não achei nenhum tipo de polêmica com o resultado. E se você olhar os números também de golpes aterrissados, golpes significativos, até golpes no rosto, o Whittaker leva clara vantagem. O Borrachim, né, falou depois de luta, né, que o dano causado em um causado o outro, mas vale considerar que é que 90% de todo o dano que o Whittaker tinha foi daquele chute rodado que rendeu pra ele o primeiro round, na opinião de dois jurados, né. Então, assim, se a gente considerar que ele levou um dos melhores pesos médios da história ao limite, quase nocauteou, entregou dois rounds para eles, o Borrachim teve uma atuação muito boa. E na atividade dele também, teve uma atuação excelente, né, foi uma das melhores lutas da noite. Nesse sentido, ele não perde, não perde ficha. Então, pode ser que eu olhei um pouco o copo meio vazio no sentido de o Borrachim ainda não tem uma vitória sequer sobre um atleta ativo no UFC, que ele pode perder espaço no ranking, que se ele mantiver a atual frequência dele, que é de uma luta por ano e demorar muito pra voltar, ele vai perder o bonde dessa categoria, que certas lutas que a gente estava aguardando, como Hans Atkimaev, Sean Strickland, vão ficar inacessíveis pra ele. Então, pode ser que eu tenha sido um pouco pessimista, mas o Borrachim também entregou uma performance excelente, né, uma luta muito boa. E eu quero saber de vocês, vocês viram o copo meio cheio ou meio vazio pro Borrachim? Tipo, demorou demais, não conseguiu passar e se demorar mais ainda vai ser difícil? Ou, porra, se o cara aumentar um pouco a frequência agora, de repente se meter aí no UFC no Rio de Janeiro, ou alguma coisa no meio do ano, pegando uma luta... É, porque não tem como ser mais difícil também, que Robert Wittler queria Adesanya nessa categoria, né? Então, qualquer outra luta vai ser mais acessível, se ele volta ali no meio do ano, sapeca e de repente faz uma no final do ano, ele pode recuperar aí o ritmo, a carreira dele, porque o Borrachim ainda é jovem. Ó, Renato, eu vou te falar que eu vejo o copo meio-meio, porque eu entendo... Não, é porque eu vou te explicar o que que é. Porque eu entendo o seu ponto, eu acho que talvez até na sua retratação você não tenha que ir tão longe, porque é muito compreensível isso. Eu acho que, de fato, não é o caso de, pô, joga tudo, tem muito ponto positivo a ser observado na atuação do Borrachim. De fato, ele é um cara que, no primeiro round principalmente, conseguiu trocar ali e fazer jogo duríssimo com o Robert Wittler, que vencer aquele primeiro round, quase nocautear um cara que é difícil pra caramba de ser tirado do prumo, fez uma luta que foi uma luta relativamente equilibrada, né? Teve, eu também acho uma derrota incontestável, mas não foi um vareio, não tomou um passeio e tal, isso mostra que ele tá ali no nível de competição, mas, ao mesmo tempo, é isso também. E, convenhamos, né? O Robert Wittler, por mais que seja um nome histórico, não sei o quê, ele também já tá naquela, né? Aquela parte ali que passou do título dele, passou das tentativas seguintes que ele perdeu pra The Sun. Então, você tem uma... Ele não é um garotão também, né? Não é um jovem que tá em ascensão no auge da forma física. O Borrachim, com mais essa derrota, mantendo-se sem nenhuma vitória sobre um atleta em atividade no UFC, inegavelmente, isso acaba mudando um pouco o patamar dele dentro da categoria. Nada que uma sequência de vitórias ou que alguma vitória, pelo menos sobre um nome de peso, não possa mudar. Mas a questão é justamente essa, isso tem que acontecer, né? E aí, não adianta a gente botar um monte de condicional pra olhar positivamente e ignorar todas as condicionais quando for analisar o aspecto. Eu acho que tem algumas coisas positivas, sim. Poderia ser bem pior, inclusive, eu tava até mais preocupado, achei que a falta de ritmo fosse prejudicar mais o Borrachim, não me pareceu, assim, tá muito fora. Fisicamente, tava muito bem. Entrou com uma estratégia boa, conseguiu, no primeiro round, como eu falei, principalmente, tirar aquele chute ali, né? A gente não sabe nem muito de onde, foi meio que do nada, assim, pegou de surpresa o Robert Wittaker, mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Vai ficando muito... Uma disputa de cinturão fica cada vez mais longe, uma oportunidade de lutar contra esse perfil de nome que ele luta, que é, cara, ex-campeão e tal, também vai ficando um pouco mais difícil. Isso tudo também deve ser levado em conta, eu acho que... É, só reforçando, né? É o lance que você sempre fala, né, Carrano? Da expectativa. Se a expectativa é, Borrachim vai ganhar do Ita, que vai pegar o Hansa, vai disputar o cinturão, etc e tal, você provavelmente se frustrou, principalmente com as trocas de mão, né? O Ita que é sempre botando um golpe por cima, tocando mais, chutando baixo, matando a movimentação dele, né? Você viu uma certa vantagem técnica de um lado. Agora, se você entender que o Ita queria tudo o que ele sempre foi, o Borrachim talvez entregou uma luta até mais difícil do que o Marvin Vettori, do que o Jared Canonied, do que entre outros caras que estão ali no top, né? É basicamente uma questão de expectativa. É, mas ele tá ali, não é à toa, né, senhores? Ele tá ali no top porque ele é um dos caras que fazem parte da elite e mostrou isso contra o Ita. Eu concordo com o que vocês falaram, eu também vejo o copo meio cheio, não vou ser repetitivo, só reforçando algumas coisas. Méritos do Robert Wittaker, que veio com uma estratégia muito inteligente, como sempre, é um cara muito inteligente, muito habilidoso. Só perdeu para o Adesanya duas vezes e para o atual campeão, com o Duplessis. Muito inteligente, aquele double jab dele, o Borrachim não teve resposta para aquilo e ele começou a fazer aquilo de forma consistente depois que ele matou aquela perna da frente do Paulo e meteu, botou o cotovelo para o Paulo chutar ali, cara. A perna direita do Paulo ficou bem ruim também, a canela. O que eu vejo para o Borrachim, tá? Ele se coloca numa posição que ele vai pegar um Imavov da vida, um cara que é o oitavo ou por ali o nono, um Jack Hermanson subindo. Ele vai pegar um cara desses que tá abaixo da tabela. Ele vai precisar vencer, vencer bem, para voltar para o Mix. Aí sim, ele pode matar no peito um cara desses que tá mais para cima ali, que de repente vem de derrota, né? E voltar para tentar esse caminho novamente ao título. Veja que ele tem chances ainda, provou isso contra o Whittaker, tá? Não sei como tá aquela perna direita dele, mas o rosto dele está íntegro. Então, o Paulo Borrachim contra o Imavov ou o Hermanson, né? Ou quem quer que seja, acho que seria uma belíssima adição, inclusive, para o UFC no Rio de Janeiro. É, tem que ser logo, né? Tem que ser logo, né? É. E ele falou que quer lutar daqui dois meses. E ele tem poder de barganha para isso. E ele entregou uma luta para isso, gente. Isso que é bacana. Ele tem moral. Ele vai chegar para os médicos e falar, ó, tô bom, tô liberado pelos médicos, quero voltar, quero lutar no Rio de Janeiro. Ele fez um bom corte de peso. Eu acho que vai ser um cara que vai ajudar a salvar o card do Rio, que agora não tem um pó tanto. Então, se você bota um Pantoja de luta principal, cinturão, você bota um borrachinho de Comenevent, cara, com qualquer um garotão desses que esteja chegando, ou o próprio Hermanson, como eu acabei de falar, que já é um veterano. Timaev eu acho que não vai pintar. Timaev não vai pegar ele com derrota. É capaz de sobrar o canonier para o Timaev, como eu já tinha cantado essa pedra um tempo atrás, né? Que é o quarto. E o Timaev, se vencer, vai para o cinturão. O Strickland, eu acho difícil o Strickland topar. Se topar, seria um golaço. É maluco também, né? Então, é. Não duvido que ele toparia o borrachinho. Um cara que gosta de lutar, mas eu acho difícil. Eu acho mais fácil ele esperar para pegar um Whittaker, por exemplo, na sequência, para disputar o cinturão de novo logo ali. Né, senhores? É o que faz mais sentido para a carreira do chão. Mas você já imaginou um borrachinho e um Strickland do Brasil, cara? Que coisa maravilhosa. Ou até um borrachinho e uma válvula. Quem quer que seja? Repito. Eu acho que seria uma belíssima de uma adição. E ele me parece estar com vontade, estar com fome. Falou isso no próprio Instagram, perdão, que é lutar daqui dois meses. E para quem não sabe, daqui dois meses é maio, né? Falei errado? Falei errado. Março, abril. Não, abril, maio. É, logo ali. É logo ali. Dois, três meses. Então... Dois meses e meio. Isso, isso aí. Isso aí. Concorda ou não? Deixa eu só... Não, eu acho que você tem razão num ponto aí que até que me atentou para uma coisa, que era um resumo da ópera. Essa é aquele tipo de luta que agora fica difícil de dizer o que ela representa. O que essa luta representou vai depender mais do próximo passo do borrachinho, de como é que a carreira dele vai desenrolar, do que necessariamente o que aconteceu. Essa é uma daquelas lutas que se o borrachinho volta a lutar em breve, ganha de alguém e se coloca dentro do bolo ali, é uma luta que foi... Ela tem uma conotação positiva. Ela tem um aprox positivo. Se ele, pô, mais um ano de inatividade, aí dificuldade para encontrar adversário, aí pode ser que ela tenha realmente toda essa carga negativa. Eu acho que fica muito dependente do que for o próximo passo do borrachinho, de como ele vai se comportar daqui. E como a organização também vai lidar com ele, para a gente poder falar de fato o que foi essa derrota, que pode ter sido tanto boa quanto ruim a julgar aí pelo que ele fizer a seguir. Bom, a gente chega agora na luta principal. Vamos falar de Alexander Volkanovski versus Ilia Topura. Temos um novo rei na divisão até 66 quilos. É o reinado de 1.500 e tantos dias de Alexander Volkanovski chegou ao fim, né? O Ilia Topura é uma pedra cantada aqui no sexto round, né? O André e o Carrano falam dele há muito tempo. Topura lutou no Brave em meados de 2019, né? Ele foi do Cage Warriors para o Brave, fez duas lutas lá, venceu as duas. As duas por finalização, inclusive, né? Não, não. Uma finalização, outra por knockout. E aí depois assinou com o UFC. Ele foi do Brave para o UFC. E no UFC não teve assim... Ele teve a luta com o Jay Herbert, né? Que ele deu uma balançada com um chute, se eu não me engano. Mas fora isso aí, três, seis, sete vitórias com o pé nas costas, inclusive sobre aquele que para muitos é o melhor peso-pena da história, o Alexander Volkanovski. A primeira pergunta que eu passo para vocês antes da gente falar de futuro é... E aí? A idade pesou? O knockout sofrido para o Islamah Rachev pesou? Ou o Topura enclausurando qualquer um e botando aquela mão direita ali, qualquer um caía, né? Porque existe esse argumento, né? É coincidência que nunca ninguém com mais de 35 anos venceu uma luta por título nessa divisão e o Volkanovski não conseguiu quebrar essa escrita? A idade, o acúmulo e a quilometragem falaram mais alto? Ou o Topura o venceria de qualquer forma? Ô, Renato, eu acho que a resposta para a tua pergunta é assim. As coisas são como elas são. E ponto. O Alexander Volkanovski chegou a esse ponto de disputar, de defender o título dele da categoria dos penas pela sétima vez, do jeito que chegou, porque ele quis chegar dessa forma, porque ele se botou à prova para isso. Então a gente jogar dominó e pensar que, ah, ele perdeu porque foi no calteado do Machete, cara, isso não tem muito propósito. Entende onde eu quero chegar? Porque, assim, se você pensar em condições normais, temperatura e pressão, todo mundo com as cinco estrelinhas ali, seria uma luta equilibrada já, entendeu? E quem sabe se o Topura não estava com uma lesão no dedo mindinho, você entende? Então é uma questão seguinte, as duas coisas fazem sentido, tudo faz sentido. Eu acho que se ele enquadrasse o Volk ali, o Volk vindo de um camp com nenhuma lesão e sem sofrer nocaute nenhum, eu acho que o Volk seria nocauteado, ou ficaria muito próximo disso, porque é inegável o poder de fogo do Elia Topura. A gente não pode discredenciar as características, as habilidades do Topura com o argumento de que ele só venceu porque o cara veio de um nocaute há quatro meses atrás. Você entende o ponto que eu quero chegar? Acho que não dá para a gente fazer esse exercício. Acho que o exercício é o cara foi competente de chegar onde chegou, do jeito que chegou, e executar o rei no segundo round de forma assustadora. Se vocês fizerem um retrospecto breve agora, pertinho, cara, ele tirou para nada o Bryce Mitchell, levou porrada do Bryce, ficou por baixo do Bryce, deu a volta por cima, levantou, derrubou o Bryce e finalizou o Bryce Mitchell, que nunca havia sido finalizado e é um as do jiu-jitsu. Contra o Josh Emmett, cara, ele simplesmente destruiu o Josh Emmett na luta em pé, que é um cara que tem um poder de nocaute assustador, tá? E contra, antes ainda, o Jay Herbert, ele levou o knockdown, levantou e continua marchando para frente e nocauteou o Herbert. Então é um cara que já vem mostrando que já tinha condições de chegar para o título, sabe? Ele chegou pronto. Por isso que eu estava tão confiante que ele seria campeão da divisão, porque ele já chegou pronto para essa luta contra o Volkanovski e pegou um Volkanovski que teve esses problemas aí no meio do caminho. Teve, cara, mas assim, é o Volk, gente. Ele é o cara. Ele já travou guerras, já foi quase finalizado pelo Brian Ortega e o Ortega não conseguiu finalizar. Aí, aí, sabe? E esse moleque, ele teve a competência de cometer o crime e usurpar a coroa. Então é um cara diferenciado. A gente já vem falando disso há muito tempo aqui no podcast do Sexto Round. Aliás, vocês não vão me dar essa moral, mas eu vou fazer minha autopromoção. Iri Pro Rasco, eu cantei a pedra que seria campeão. Tom Espin, eu cantei a pedra que seria campeão. Ilia Topura, eu também cantei a pedra. E vocês riem de mim hoje de Brandon Allen, mas esperem as cenas do próximo título. E as pedras que cantou e não deu em nada, hein, André? Essas são esquecidas também ou não? Eu vi uma. Sabit Magomed Charipov, que eu e você cantando. É, você principalmente. Eu embarquei no teu hype, mas esse, coitado, ele teve problemas de cabeça e não conseguiu seguir. Mas é um cara também que tinha tudo pra ser, né? Os diferentes a gente consegue reconhecer, né, Renato? A gente já consegue, tem o olho treinado pra isso. É, e às vezes não dá certo por manobras da vida, né? Tipo os habits que a saúde mental falou mais alto, mas é muito, muito nítido, né? Tipo, assim, eu lembro de um texto antiguíssimo, que é um dos textos, assim, do começo do sexto round do blog, que o Max Holloway tinha 25 anos e eu disse, ele vai ser campeão mundial, porque é um nível de performance muito alto com uma idade muito baixa, né? E aí eu tô procurando a mesma coisa. Eu tô procurando a mesma coisa. Eu procurando aqui pra não me estender e passar a bola pro Carrano e pra vocês concluírem. Tem um detalhe que é muito, muito importante a gente pensar e a gente às vezes reflete pouco. Às vezes o cara pode ser um fora da curva, mas pra ser campeão do UFC depende mais do que isso. Você depende às vezes de sorte, porque você depende de um casamento que favoreça o teu jogo. Vou dar um exemplo rápido aqui. Paul Damien, quando vinha de sete vitórias seguidas, teve a luta entre o Stephen Thompson e o Tyron Woodley, deu empate, porra. Quem apostaria que daria empate? O Stephen Thompson vencendo aquela luta o tempo inteiro. E aí depois eles lutaram de novo, o Woodley venceu e o Damien teve que fazer mais uma e pegou o Woodley e acabou perdendo pro Woodley. Se o Thompson não tivesse vencido aquela luta ali, não tivesse levado uma mão no final do quinto ou quarto round, o jogo do Thompson pro Damien favorecia muito mais. O Damien poderia ter sido campeão do mundo por conta de um detalhe. Então as coisas são o que elas são e ponto. E assim, às vezes o fã gosta de fantasiar, de imaginar super-herói, que o lutador é o herói da Marvel. Mas se você for olhar em qualquer reinado, qualquer um, literalmente qualquer um, você vai ver que timing, encaixe, matchmaking, sorte, tudo influenciou muito. Você pega, por exemplo, eu tava falando do Serrudo, né, na resenha. Ele pôde pegar Demetrius Johnson, TJ de Lachó e Dominic Cruz, com o Demetrius Johnson já desgastado, né, depois de muito tempo no trono, o de Lachó baixando pra 57 quilos, virando um cadáver, e o Dominic Cruz de, porra, sei lá, sem joelho, sem cotovelo, sem nada. Só que aí a gente só lembra dos três no cartel, né, a gente não lembra dessas circunstâncias. O próprio John Jones, ele fez carreira em cima de lenda, que todo mundo já próximo da porta de saída. Quinton Jackson, Vitor Belfort, Chael Sonnen era bem mais velho, Hachar Evans, Lyoto Machida, todo mundo já tava mais perto da segunda parte da carreira, né. Ele venceu jovens também, o Ryan Bader era da jovem. Teve uma galera ali que era o Gustafsson, era da idade dele, mas ele foi casado... Quando ele comeu o pão, codiava na sua, né? Pois é. Tava passando o carro, todo mundo aí pegou o cara da idade, da altura dele. Dominic Reis, mesma coisa. Ele foi casado com o Dan Henderson, que era bem mais velho também. Então, assim... É o carro que você separaram, né? Depois da lua de mel, se separaram, né? Pois é. Então, tem todos esses fatores que não dá pra esquecer. Agora, Carrano, eu te pergunto aqui sobre o futuro. Eu disse na minha resenha que achava provável rolar essa revanche imediata pelo seguinte motivo, né? O número um do ranking, Max Holloway, que vem de duas boas vitórias e poderia ter esse title shot, vai daqui a dois meses fazer cinco rounds contra o Justin Gates na categoria de cima. E a chance dele não sair completamente a home backs é mínima, né? Então, porra, o Max Holloway vai ficar fora de circulação por um tempo. E aí, entre qualquer uma das opções, o vencedor de Brian Ortega e aí Rodrigues, Movissari Evloev, o Volkanovski, que foi o campeão mais longevo aí dos últimos tempos, vai falar mais alto, até porque é mais notório. Então, se você vai fazer uma luta, de repente, na Espanha, no Santiago Bernabeu, em algum grande palco, porra, entre Movissari Evloev e Volkanovski, vai o Volkanovski, né? A questão é, eu só não sei se isso é bom para o Volkanovski, né? Porque agora são dois nocautes brutais numa janela de quatro meses. E qual vai ser a próxima data? Se for amanhã, ele topa, né? O que você acha aí dessa conjuntura e o que você faria se você tivesse a caneta? Cara, uma coisa sobre a luta, eu acho que, por mais que esteja no campo da especulação, eu só quero deixar registrado, assim, em questão de opinião mesmo, mas não dá para descartar, eu acho, a influência que essas decisões equivocadas do próprio Volkanovski, que é bom que a gente diga, tiveram na carreira dele, assim. Por mais que ele já tivesse a questão da idade e tudo, a perda da confiança... Na verdade, eu vou te dizer o seguinte, até a comparação que eu fiz, estava conversando com os amigos depois da luta, foi essa, que pode ter sido uma derrota com sabor de vitória que deixou uma impressão falsa, que ficou... Talvez o Volkanovski sempre teve que lidar muito com essa desconfiança, com o fato de ser o cara menor e tal, pode ter ficado grandão demais depois de fazer aquela primeira luta muito apertada com o Mahashev. E aí, essa confiança demais na segunda nocaute, depois, praticamente tempo nenhum de descanso, outro nocaute. De forma nenhuma, isso tira o mérito do Topura, que, porra, é um animal, né? O cara nem é... A origem dele nem é na trocação, e ele tem combinações que são devastadoras. Eu acho que não é a exclusividade do Volkanovski, não é só porque ele está desgastado, não. Então, o Volkanovski, o Max Holler, quem quer que tome ali uma sequência bem colocada do Topura, tem chance de cair. Eu não tenho tanta certeza, mas se seria uma... Eu acho que a história dita que poderia ser uma revanche imediata, tem todos os argumentos possíveis para poder fazer uma revanche imediata entre eles. O campeão, um dos mais longevos... Não é no número de defesas, mas é no tempo. Poderia, sem dúvida, requisitar isso. Mas a gente tem que lembrar que ele, digamos, que gastou essa saída livre da prisão do Banco Imobiliário dele na revanche com o Mahashev, né? Entrando... Ah, mas ele entrou em cima da hora porque precisava e tal, não sei o quê. É, mas gastou. E correria o risco de chegar a quatro derrotas consecutivas em disputa de cinturão também, cara. Pô, para um cara igual ele, né, que tem um histórico, eu não sei se ele e o próprio Camp vão querer muito isso. Então, para citar o Pablo Marçal aqui, eu vou passar o código, que é o seguinte. Desfaz Justin Gaeth e Max Holloway. Max Holloway e Ilia Topura no UFC 300. E faz Volkanovski e Justin Gaeth. Aí, sim, é um funeral. Justin Gaeth e Michael Chandler no UFC 300 também. Revanche, a do Holley também. Faz uma revanche. Revanche Chandler e Gaeth. Foi uma lutaça aquela. Faz ela valendo o BMF. O McGregor não vai voltar hoje mesmo. Desfaz a luta. Pega o Max Holloway, bota para lutar com o Topura e bota no UFC 300 também, pô. Se for o caso. Porque também esse papo de fazer evento no Bernardo. É, Carrano. Aí sai, desce do céu o besouro verde, né? O sofista prateado. É, esquerda. Olha, deixa eu dar o gabarito para vocês aqui o que vai acontecer. Eu tenho fotos privilegiadas porque eu sou funcionário da casa. Brinqueteiro. Não tem nada a ver. Olha só. Se o Xenomeller vencer o Vera no 299, que é agora, daqui duas semanas, e o timing é perfeito, eu acho que ele vai pegar o microfoninho do Rogan e vai querer subir de categoria para tentar tomar o cinturão do Topura num estádio do Santiago Bernabéu na Espanha. Mas e o menino Merabe? Cara, esquece. O Merabe vai ser bypassado de novo, cara. Ele não tem o que fazer. Não tem. É uma luta muito maior para o UFC se fizer o Topura para o Romero. O Carrano gosta dos vídeos do Merabe, André. Dá esperança aí. Pois é, cara. Não vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito. O Merabe vai ficar vendo avisos. Não vai ter jeito. E no peso pena, cara, é o Evlo Ev fazendo a semifinal com o vencedor de Rodrigues e Brian Ortega, cara. Porque os dois já lutaram pelo título. E é isso, cara. E vamos que vamos. Ainda tem o Aldo Amestrani quicando bola aí. Se passar pelo Keirer, ele é um cara que se embola ali no topo. Tá certo. E o Volca deve pegar. Vai descansar agora. Com certeza vai tirar um período agora bom para descansar, repensar a carreira. E vai pegar um desses caras no topo aí, cara. Quem sobrar vai ficar para o Volca Noves aqui no futuro. Mas não descartem se o Amélie pegar o microfone e pedir o Topura na Espanha. Eu acho que, inclusive, seria um movimento perfeito para ele. Porque é muito melhor do que ele pegar o Merabe, que tem grande chance de vencê-lo naquele jogo chato. Bom, Carrano, e se Ilia Topura é jovem, empolgante, a renovação, aquele que chega e muda tudo, mesmo a gente pode dizer para a Insider na indústria, teixo. Para quem gosta de camisas de qualidade, preza por estar bem vestido, e não digo só esteticamente, mas principalmente de conforto e de estar se sentindo bem com a camisa que veste, nada se compara à Tech T-Shirt, meu querido Carrano, que é muito superior à Ilia Topura, inclusive. Não, Renato, não tem nem o que dizer. O Ilia Topura é um talento e tudo, mas a Tech T-Shirt da Insider, e não só a Tech T-Shirt, todo o conteúdo tecnológico que é oferecido, desde cuecas, até você tem camisas de manga compridas, enfim. O clima não está, posso falar agora com propriedade, porque estou sofrendo aqui no calor do Brasil, então ainda não está, mas já se prepara para o inverno. E eu gosto sempre, Renato, de trazer aqui histórias reais, como alguns dizem, ou histórias venérias ou verídicas. Dessa vez, estava voltando para o Brasil uma viagem longa, então são 30 minutos do Bahrein até Doha, no Qatar, e depois mais 15 horas, praticamente, de Doha até São Paulo, e ainda peguei uma buzung e vim para Divinópolis. Depois, cara, essa viagem de 30 e tantas horas foi feita trajando não só a cueca da Insider, como a camisa da Insider também, e posso te dizer, cheguei aqui sem estar cheirando a vencido, que é um problema que eu estou passando agora. Minha camisa está lavando, nesse momento eu estou usando uma camisa de malha qualquer aqui em casa, enquanto eu gravo esse podcast, e ela já está... Está cheirando a gorila, hein? Exato, está parecendo o Zoloch do Belo Horizonte, e isso não aconteceu. Então, mais uma vez aqui, venho eu, eu que sou testemunho de Insider, bato na sua casa às 8 da manhã para saber se o senhor gostaria de ouvir a palavra de Insider, é para dizer e confirmar mais uma vez, com mais um exemplo vivo aqui disso, de que me aturou, eu que sou um cidadão que sou bastante, me aturou aí durante 30 e tantas horas de viagem, entra em avião, sai de avião, entra em ônibus, sai de ônibus, anda dentro de aeroporto, e cheguei em casa, zero bala, minha mãe, a dona Jane, ele ficou muito feliz, inclusive falou assim, ué, e essa camisa aí? Eu falei, essa é a camisa da Insider, aí ela já depois viu, começou a reparar que meus amigos, obviamente todos com o cupom do sexto round também já compraram, então o pessoal foi se encontrar lá em casa no final de semana, tinha umas duas ou três ali na galera, e ela falou, pô, tá todo mundo nessa aí, pô, não vai querer contrariar minha mãe, né, o campeão, então pega o cupom sexto round e aproveite para comprar com desconto o kit de camisetas, vai logo e já compra três de uma vez. É, e para quem estiver comprando é pod pod sexto round e o link está na descrição. Olha, o Topura vai ser um campeão dominante? Sim, porque ele vai ficar na categoria e vai vencer todo mundo. Não, porque ele vai perder daqui a pouco as rodadas. Ou, número três, não, letra C, não, porque ele não vai ficar na categoria, ele vai começar aí de desafiar o Megregor, o campeão dos leves, tentar fazer super luta, o que vocês acham que o futuro reserva, o que você acha aí, André, futuro reserva para ele? Cara, eu acho que a próxima luta dele vai dizer muito sobre esse, esse futuro, tá? Se ele bate o O'Malley, aí na Espanha gigante, aí o céu é o limite, aí é o McGregor, que o McGregor vai querer esse desafio, porque assim, o Topura, ele é... Ah, o McGregor não quer uma porra nenhuma. não sei, dependendo, não sei. O Topura, cara, é um peso pena. O corpo dele, a compreensão física dele é perfeita para o peso. Ele não é um cara pequeno para o peso, mas também não é um cara grandão que corta muito o peso e se desgasta. Então, eu acho que a longevidade dele está nos 66 quilos, tá? Eu acho que é isso. Se quiser subir, é aventura. Eu acho que a chance dele se dar mal é grande, porque aí a gente está falando de uma outra espécime de ser humano, tá? Peso leve, os caras são muito fortes, são muito grandes. São os caras de 80 e tantos quilos de peso. Eu acho que é demais para ele, não tem que crescer muito o olho, não. Se ele quiser manter o lugar dele ali, o cetro dele, no peso pena, cara, vai ser difícil alguém chegar junto. Só o Franja, né? Só o Diego Lopes, o El Brabo. Vai ser El Brabo contra El Matador, pô. 2026, pô. É isso. Fista prateado, vem. Bom. Se você tiver um sonho em sua vida, vá em sua vida, isso é possível. É isso, pessoal. Deixa a gente embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, eu quero saber o seguinte. Temos o Abraço da Cobrinha essa semana? Temos sim, Renato. O Abraço da Cobrinha dessa semana, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar o Abraço da Cobrinha para dar um recadinho, que é que caiu a mística do documento queixo, né? Que estava invicto. Você é uma zica do cacete também. O documento queixo perdeu, mas eu vou explicar o racional, porque houve uma lógica. Eu poderia ter feito um vídeo sobre o Elia Topulha, mas confesso que, mesmo achando que o Volcanoss poderia vencer, até estava ali confiante que ele poderia ter vencido, eu pensei, cara, se o Volca perde, não vou ter outra oportunidade, talvez, para contar a história dele. Então, talvez seja melhor agora, porque o Elia Topulha vencendo, o Ben perdendo, vencendo, ele seria um personagem que ia ficar mais tempo ao redor. E aí, isso acabou custando a mística do documento queixo, que já valeria o abraço da cobrinha por si só. Mas, cara, o abraço da cobrinha real, oficial mesmo, que vem com toques aí de troféu Anthony Johnson em Emoria, de gameplay apresentado por Alexander Volkov, vai para o nosso querido a Val Marchiori, o Val Woodburn, ele que foi para lutar com o Bonico da outra vez, é um dos piores QIs de luta, eu acho que o apelido dele é The Animal, que é o animal, que faz todo sentido, porque de fato é um animalzinho mesmo, um cavalinho de três tetas, um tatu de morra abaixo, pô, ele meteu um final aí nessa luta contra o Urban Elliott, que foi maluquice, baixou o queixo, saiu e tudo, e acabou custando a luta para ele, um dos piores QIs de luta que eu me recordo aí, logo na abertura do card, então fica aqui o registro do Abraço da Cobrinha, Fitch, o troféu Anthony Johnson para o nosso querido Val Woodburn, também conhecido como Valéria Madeira Queimada. André, um grande abraço para você também, por favor, elogia essa, mais essa do Carrano que é tatu de morra abaixo. Cara, nem para chamar o cara de Valério, o cara lhe manda um Valéria, puta que pariu, essa foi... Eu não enxergo gênero não, André, não sei sua mentalidade, como é que funciona, mas eu não enxergo gênero não, para mim é tudo uma coisa só, onde eu fui alfabetizado, no ensino público, a gente chama, o nome masculino termina com A, não tem isso não. Calabreso, né? É o Calabreso, exatamente. Nosso querido Calabreso, Val Calabreso, olha só, eu acho que você gosta do... Sabe por que está rolando piada infame? Eu acho que você gosta do Merabe, porque o nome dele ao contrário é Bahrein, de repente isso faz algum sentido na sua vida. Não fode, é mesmo? Caralho. Merabe, Bahrein, a portuguesada, é o Renato, é o Renato falando Bahrein, B-A-R-E-M, não é tipo Mackenzie Derny, Alistair Obrim. O André anotou isso sábado de madrugada, ele ficou 48 horas, Renato, falando caralho, bicho, vou segurar aqui, ele ficou segurando essa aqui até a hora, pô, admiro o seu autocontrole, André. Não é, não é, obrigado. Olha só, é para eu me despedir, né, Renato? É, sim, por favor. Tá bom. Inclusive está demorando demais, não era nem para ter me dado essa cutucada por trás. Pois é, eu sei que você gosta. Olha só, um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, sempre nas transmissões do UFC, obrigado pela sua audiência no nosso podcast maravilhoso, espero sua audiência lá no meu canal, galera boa de luta, se inscreve lá, assiste lá meus vídeos, tem vídeo de ressaca todo domingo e tem prévia, né, de todo o evento, todas as semanas, né, semana passada não teve, perdi aí meus avós, enfim, mais um pé do carnaval ali, 20 dias atrás, então fiquei sem trabalhar, mas agora a gente já está de volta firme e forte. É, o abraço do Pachequinho essa semana vai para a Amanda Lemos, cara, a Amanda Lemos, pô, tirou onda demais, né, cara? Evitou ser finalizada pela Mackenzie, em pé, pô, tirou onda, knockdown, Mackenzie brava pra caramba, mas a Amanda lutou muito, cara, fez o que ela tinha que fazer, o que precisava fazer para vencer a campeã mundial de jiu-jitsu. E o meu abraço para a audiência dessa semana vai para o Fábio Lúcio, Fábio Lúcio é um brasileiro, mas que vive em Portugal já há alguns anos e é um grande admirador do nosso trabalho, senhores meus, do Renato e do Carrano aqui no sexto round, assiste as transmissões também via VPN e é um cara que está sempre ligado com a gente, então o meu abraço vai para o brasileiro lusitano, brazo lusitano, Fábio Lúcio. Beijo no coração até sempre, valeu. Valeu, pessoal, sempre lembrando, vocês podem escutar o nosso podcast no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. It's all over!